Oi meu povo, o seguinte, estou aqui na frente da clínica para fazer exame de sangue, são 10 para as 7, a clínica abre as 7, e eu devo sair daqui para mais de 9 horas, gente, porque tem um exame de sangue que eu vou ter que tirar sangue umas 5 vezes. Então, eu já estou aqui na frente, por enquanto o dia ainda está fresquinho, é que está bem cedo, deixa eu virar a câmera para vocês verem, o trem está parado ali, está a estação de Madureira, e eu estou aqui, esperando a clínica abrir, eu achei que isso aqui fosse estar assim, olha, com fila aqui fora e tudo, estava não, vou guardar aqui. gente, estou aqui, já peguei o papel dos exames, só tem eu, só tem eu, foi a primeira a chegar, só que eu não vou tirar o sangue embora, eu vou ter que ficar esperando, porque eu vou ter que tirar 5 vezes o sangue, para fazer um determinado exame, para fazer um determinado exame, aí vou ter que ficar esperando, eu devo sair daqui mais ou menos umas 9 horas, por aí, para mim vai ser bom, porque aí as lojas de Madureira já estão abertas, fechou? gente, tirei o primeiro sangue, e ela me deu um negócio lá, doce, para tomar, eu achei que fosse assim, um copinho de café, com um negócio doce, e ela veio com uma garrafa de 300 ml, eu tive que tomar lá dentro, na frente dela, tem um gostinho de limão, mas é enjoativo, e são 7 e meia agora, quando for 8 horas, ela me chama para tirar mais um sangue, 8 e meia, 9 horas, então exatamente, eu vou sair daqui, mais ou menos 9 horas, o que eu calculei mesmo, e é isso, não posso ficar andando, tenho que ficar aqui em repouso, só posso ir no banheiro, e eu não posso beber água, não posso beber água, até terminar de tirar o sangue e tudo, nossa senhora, estou com a boca com o gosto do negócio, gente, são 9 e 2, já tirei sangue e tudo, já posso ir embora, só que eu estou muito apertada, para fazer xixi, e a moça está ali, lavando o banheiro, então eu vou ter que esperar, terminar de gravar o banheiro, para fazer xixi, e depois ir para a rua, porque, prefiro fazer aqui, né, que banheiro limpinho, do que fazer na rua, em qualquer lugar, né, eu vou esperar aqui, rapidinho, e depois eu vou embora, meu povo, entrei numa loja, eu vou ver a câmera, olha isso, olha isso, o que está bom, eu vou botar, eu vou botar uma moça, eu vou botar, porque está, eu vou ver, olha, Gente, deixa eu contar pra vocês Saí lá do exame Às nove horas Aliás, ela coletou O último sangue às nove Aí eu fui no banheiro Saí de lá Em vez de eu sair pra ir comer direto Gente, que eu tava em jejum E tinha tomado aquele melado, né? O que que eu fiz? Entrei na loja pra ver roupa Ah, gente Comecei a ver a opção de roupa Que eu tava gostando Enfim Gente, o que que você tá fazendo aqui? Eu não comprei nada pra você Foi pra vovó Gente Dentro da loja eu comecei a passar mal Passar mal, um suadouro, um suadouro Uma sensação de desmaio Aí eu cheguei no balcão e falei assim Menina, eu vou comprar, mas eu tô passando muito mal Eu preciso sair Pra comer alguma coisa E eu vou voltar pra pegar isso aqui Aí ela segurou As roupas minhas Que eu tinha escolhido, né? Mas que eu não tinha pago ainda Aí eu fui lá na rua Sentei numa barraquinha de pastel, gente Moça, eu quero um pastel de pizza O pastel ainda não chegou Eu, ai meu pai do céu Gente, eu tava tonta Levantei, fui pra outra barraca de pastel Que tinha mais ou menos próxima Aí comi pastel Fui, não fui, não melhorei Voltei pra loja Comprei as roupas Comprei presente pra minha mãe Né, filha? Eu não comprei presente pra você Seu presente eu te dei ontem Um pouquinho É Ué Isso aqui é presente Toda vez que eu for na rua Não dá Hã? Hein? Hã? Vamos lá, gente Lembra que eu não fui no Natal Em Madureira Antes do Natal, né? Por causa que tava cheio E aí eu fui hoje Mãe Presente de Natal De aniversário De Páscoa Vê se você vai gostar É simplinho, tá, mãe? Mas eu sei que você vai usar Você vai Pra andar em casa Dá em tu, não dá? Dá, dá que dá É G5 Estica pra ver se entra em tu Ih, vai entrar não Qualquer coisa Comprei G6 aqui Comprei G6 pra mim Tô vendo que não vai dar Na minha busança Agora o outro Se você quiser Eu acho que não vai querer Passar ano novo com ele Porque você gosta de passar de branco Mas os vestidos brancos Que tava lá Não deu em mim Se não ia dar em mim Não ia dar em você Se você achar que ele vai ficar curto atrás Você bota uma bermuda por baixo Gostei Gostou? Gostei Tô a cor, né? A cor? Aham Ela ama azulão, gente Amei, obrigada Não precisava Não precisava Aí você Aí você Aí você A vovó, filha A vovó também é gente Ué Cadê o teu porquinho? Cadê o teu porquinho? Cadê o o coco? Todo dia que a sua mãe Chega na rua Você quer presente? É, pô Aí é demais Mas é o dinheiro Toma, pô Vai Viu? Vovó ganhou presente Viu? Essa é da vovó Olha o seu aí Pega ele Pega Pega seu neném Pega seu neném Dá aqui pra vovó Vou pegar Vou pegar Vou Eu vou pegar Aqui Vou pegar Peguei Peguei Não dá maldade pra ela não Isso não é maldade não Eu tô brincando Tá brincando A bichinha Ela não gosta Que fosse esse barulho Mas eu não vou tirar O apito do porco Porque eu gostei Do rock rock Gente, ela não estraga E ela segura o bichinho Com o maior cuidado Pra não estragar Olha lá, olha lá Ela não estraga Que bonita Agora Eu vou mostrar O que eu comprei Para mim Vestido curtinho Gente Que quadro Meu Deus Mas que quadro Por que? Que quadro é esse? Me põe para a sada Mãe Vestido curtinho Eu hein Ah, me põe Que quadro o que? Ah Quanto V 50 anos Vestido curtinho E daí? Eu hein E Comprei um biquininho Não sei nem se vai dar A tua bunda vai dar Esse biquini, Alexandra? Mãe Para de graça Claro que vai 48 Aonde você Veste 48? Era maior que tinha, mãe Vai entrar É lá Estica Não Esticar é uma coisa Esticar é uma coisa Estica aí para você ver Dá a minha bunda Dá aí sim Vai Ó Olha Dá para esticar mais Mãe Isso vai Minha mãe Minha mãe é nojenta Minha mãe é nojenta Você quer que eu Faz o que? O trem dá Vai dar Ah Olha isso Oi Aí estica por lado E a mostra Mostra o reguinho todo Que reguinho? Ah, mãe Ah, mãe o que, Alexandra? Vai dar, gente Isso daqui depois vai cedendo Aquele outro sutiã Lembra, gente? Que ficou Voltou no peito Para se preencher Eu dei para a Ana Lúcia Para a minha prima É, vamos ver Eu falei Se você não usar Dá para alguém Dá para a Verônica Dá para alguém Que tenha peito Né? Para usar Vai Se ela não usar Até o peito Não vai dar Vamos lá Os melão Ficou legal isso aqui Agora aquele outro Cinquenta e seis Que eu comprei Cara Estava faltando peito Você comprou também Cinquenta e seis Eu não tinha noção De tamanho Ou você é oito Ou oitenta Eu não tinha noção De tamanho Do seio Ou você é oito Ou oitenta Eu não tinha noção Gente De tamanho De seio Então, gente Eu comprei Esse biquíni Comprei esse biquíni Dá para ver Minha mãe daí Não Espera aí Deixa eu pegar o Deixa eu pegar o Gutenberg Você tem que lembrar De pegar Esse pacotinho teu Que está aí Na árvore de Natal Ah, eu já vi Eu tenho que pegar mesmo Ai, ai Vamos lá, gente Só que o Gutenberg Não abaixa Vamos lá Ih, mãe Vai aparecer tudo De qualquer jeito Aí Aí O que mais O que vai comer Para mim? Um vestido curtinho O que que é, mãe? O que você comprou Esse vestido curtinho Eu vou vestir Depois vocês vêm Aí Vai botar Com bermuda Por baixo Não Eu vou ter que botar Com alguma coisa Por baixo Para poder Segurar Para apertar A barriga, né? Porque sem Sem estar Com nada Por baixo Fica Uma arca Daquele barrigão É igual Só a cor diferente Porque eu sou dessas Quando eu gosto Eu compro De várias cores É de alcinha, ó Eu acho que se eu sair hoje Eu vou até com esse aqui Vou com esse aqui E um igual Da minha mãe Só que verde Que é para combinar Com 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 Brinco Que a Dona Cida Me deu Tem bolsos Aqui do lado Olha Vocês gostaram? Vocês não vão querer Que eu faça desfile Não, né, gente? Não vão não, né? Hein? Que foi isso Que eu encontrei, gente? Ah! Tem aqui, ó Comprei duas bermudas Para dar em casa, gente Essa é a G6 Mãe, se essa daí Não der em você Tu me fala Que eu te dou essa Ah, a G5 Não vai dar em você Ué, mas aí Eu passo para frente Eu dou para outra pessoa Entendeu? Se a G5 Não der em você Ah, que garrafa Está rodando Para baixo, para cima Se a G5 Não der em você Você me fala Que eu te dou a G6 Olha que eu ia pegar A G6 tudo Mas é Porque não pegou Porque eu fiquei com medo De ficar igual Samba Canção E você É, mas para andar Em queda Está bom Pode trocar Mas eu não posso Trocar roupa não, mãe E a outra é assim É bom até Para dormir, né, mãe? Eu acho Também não sei Se a G6 vai dar em mim Não Vou ter que experimentar Foi isso, gente Agora não vai dar Porque Eu vou tirar essa roupa Soltar o espinto Beber uma água Porque eu preciso De bastante água E Eu vou descansar um pouco Mas depois eu faço Amanhã Eu saí daqui Seis e meia da manhã Cheguei lá Dez para as sete Ainda fiquei um tempão Esperando na porta Eu fui a primeira Eu fui a primeira A tirar sangue A música Jancela Entendeu? Eu fui a primeira Eu fui a primeira A entrar no mundo A clínica Só que eu demorei Para sair Porque teve que tirar Sangue Quatro vezes Eu estou cheia de furo Aqui foram dois Aqui o Por que que ele não Deixou logo A agulha? Ah, pelo amor de Deus Não Ah, claro É melhor Do que a tia Aí de meia Meia hora Ela me chamou Para poder tirar Mas também Certinho Quando foi oito horas Em ponto Ela me chamou Oito e meia Em ponto Nove horas Em ponto Não passa um minuto Que eu pensei assim Pô, elas vão demorar Para me chamar Vou demorar Para sair daqui Não Mas não Em pontinha Elas chamam E tem O resultado Vem quando? Então Em cinco dias Mas tem um exame Específico Que só vai sair Dia dezoito de janeiro E o exame de urina Fez? Não Ele passou urina Passou sangue E aí dia nove Eu vou fazer O ultrassom abdominal Que o endocrinologista Passou A ultrassomografia abdominal Que ele quer ver O negócio da operação Do estômago Entendeu? Aí dia nove Onze e cinquenta e pouco Da manhã Aí vou eu É lógico Madureira Tu acha que eu vou Marcar para onde? Marcar para o lugar Mais próximo Oxe Que eu hein Né bebê? Oi por que que essa garrafa Estou munhada Para essa garrafa Ai eu peguei um pouquinho Por que bela Eu peguei Eu peguei Eu peguei O roque roque Olha eu tava apertando Esse porquinho Depois ele vai na mesa Vai com ele Aí meu irmão saiu Do quarto Mãe É a Rubi Que tá tossindo Desse jeito Mãe É a Rubi Que tá tossindo Desse jeito Está agoniada Porque a cachorra Quer brincar E não tem um brinquedo Dela aqui Mas ela sabe Onde está Porque o boneco azul Ela foi lá dentro Pegar o boneco E trouxe aqui Para fora Eu vi Eu tava com o canel Lá dentro Eu vi ela Indo lá buscar Dá um beijinho Sua menina Deixa eu pegar O roque roque dela É o roque roque É o roque roque Oi filhinha Pai debaixo da mesa Oi Pai debaixo da mesa Aqui não Não vi É isso povo Deixa eu agitar A minha vida lá Depois eu vou vestir Pra vocês verem Eu não sei se eu visto Pra eles verem Ou se eu só visto Pra eles verem Na hora que eu vou sair Com a roupa Ah não vou vestir Pra vocês verem não Quando eu for Voltar o vestido Pra sair Eu boto E vocês vêm Vou deixar O novo Eu acho que eu vou Passar de verde Fica aí Que vai entregar Depois aí Tá Quem disse O carro parou Eu tô esperando Eu tô esperando O negócio do cotovelo A farinhada Dos pintos Não passou com aquele negócio Da tia Nena não Não passou com aquele líquido Da tia Nena Não mãe Não passou não Eu queria que na família Demora muito Eu prefiro ir lá No cartão de todos Pago menos Mas eu sou retendida sim Entendeu? Mas eu quero Primeiro fazer Essa coisa Do exame Tudo Aí tô cheia De buracos Gente Ó Tenho dois aqui Aqui também Tenho dois Mas só que ela botou Só um Um esparadrapinho Que foi um buraco Do lado do outro É isso Eu não vou fazer desfile Não Desistir Não vou fazer desfile Quando eu tiver arrumada Pra sair Vocês vão ver O vestido No meu corpo Ok? E seu vestido Vai ficar bom? Eu experimentei lá Mas ficou curto? Ficou Esse verde? Não Não Mas se eu fizer assim Parece bunda Então também Tem que usar Com a mergulha por baixo Aonde você tá Não tá aparecendo não Mas se você chegar aqui Vai aparecer Deixa aí na mesa É Eu vou depois Experimentar pra vocês Mas vocês só vão ver A roupa em mim Quando eu for botar Pra usar Eu vou deixar vocês Com os curiosos Vocês já viram a roupa Já eles Vocês já viram a roupa Aliás Eu gravei Um desses vestidos Eu gravei Dentro da cabine Dentro da cabine Ou vestida Entendeu? Aí vocês vão ver Um vestido Ou vestida Na cabine Mas quando foi a hora Que eu conhecia Passar mal Passar mal Passar mal Ai eu não tava Aguentando Ai eu parei Porque eu ia vestir Todos eles dentro da cabine E mostrar pra vocês Mas eu desisti De filmar né Porque eu não tava Aguentando mais Vai comer alguma coisa? Eu comi Dois pastéis Entendeu? É isso Daqui a pouco eu volto Pra vocês vai ser rápido Gente Seguinte Deixa eu contar pra vocês As bermudinhas Que eu comprei pra mim Pra minha mãe Não deu Porque é de tecido Não é um tecido Que estica Não deu Então como eu vou ter Que fazer exame lá Em Madureira Dia nove Deixa eu desligar Aqui o rádio Então como eu vou ter Que voltar lá Dia nove Pra fazer outro exame Que o endócrino Me passou Eu vou levar E vou tentar trocar Por uma outra coisa Gente Não sei o que ainda Mas vou tentar trocar Por uma outra coisa E vamos ver Entendeu? Seis e meia Eu vou sair Vou dar uma limpada Agora aqui nos pintos Deixar eles um pouco Ali fora Vou ver se eu consigo Colar uma unha Antes de eu sair Né? Eu tiro gente Porque é pra unha Respirar Entendeu? Por isso que eu tiro Enfim Deixa eu prender agora Os pintos Que eu vou dar uma limpada Neles aqui Que agora são Três horas da tarde Bora lá Antes de eu limpar o espinto Eu vou ver se eu tenho Um beijo pra mandar Que aí O que que eu faço? Eu encerro esse vídeo aqui Boto o celular pra carregar Entendeu? E já Depois eu já começo A gravar outro vídeo Vambora lá Vamos lá Gente Melhorou Vamos lá Sandra Oliveira Roseli Faria Que faz aniversário Dia 9 de janeiro Parabéns Melinda Antecipado né? Raquel Weiss E Meire Boni Obrigado Minhas lindas Tô encerrando Esse capítulo Da novelinha Agora Tava falando Gente Eu vou encerrar Esse capítulo Da novelinha Agora Esse vídeo Vai tá entrando De manhã Pra vocês No Domingo Vou postar Esse vídeo Pra vocês No domingo De manhã Isso mesmo Vai entrar no domingo E a noite Vai ter live Gente Domingo a noite Vai ter live Que nem eu fiz no natal Tá bom? Beijo gente